Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, na Serra Gaúcha, e eu vou te mostrar o imóvel com a localização mais desejada do Brasil. Avenida Borges de Medeiros, nós temos uma cobertura sensacional com excelente preço. Olha só gente, aqui é a entrada principal da cidade, essa é a Avenida Borges de Medeiros, eu já vou te mostrar. Deixa eu só te dizer algo sensacional antes. Aquela segunda árvore ali, essa aqui, é a Rua Torta, a famosa Rua Torta. E uns 200 metros para lá, 300 metros para lá, é a Rua Coberta. E essa cobertura está exatamente entre a Rua Coberta e a Rua Torta. Olha que clima europeu que te espera aqui na Serra Gaúcha, gente. Gramado, além de todo luxo e conforto, tem a arquitetura e as paisagens cinematográficas, gente. Aqui você bota o pé na faixa de pedestre, os carros param para você. E detalhe, tá gente? Gente, esse imóvel que eu vou te mostrar, ele tem 264 metros privativos, são quatro suítes, tá mobiliadinho, cobertura duplex, duas vagas na garagem. E gente, um dos melhores preços da Avenida Borges de Medeiros. Apesar de você estar vendo esse clima maravilhoso, está quente. Está fazendo aqui em torno de 16, 17 graus. Então, aqui para a Serra ainda está um pouco quente. E eu quero que você venha comigo. Eu quero te mostrar aonde você vai morar, aonde você vai ter suas lembranças eternizadas. Vem comigo, que esse vídeo é especial para você. Sejam bem-vindos, então, à cobertura aqui na Borges de Medeiros. Um imóvel incrível, sensacional. Olha a vista que nos espera lá, uma janela no seu living, um cartão postal. Antes de nós acessar lá, deixa eu só te mostrar aqui. Eu estou aqui na porta. Aqui a gente tem acesso por biometria também, no seu apartamento. E agora sim, vamos conhecer o seu imóvel dos sonhos aqui na Serra Gaúcha. Sejam todos muito bem-vindos ao seu imóvel, à sua cobertura. À minha esquerda aqui a gente já tem o elevador, tá gente? Que acessa diretamente ao imóvel, à cobertura aqui. E olha só que detalhe maravilhoso. Vidro, ferro fundido, aqui, aqui, escada, onde a gente vai acessar a parte de cima. Maravilhosa aquela parte lá. Eu vou te mostrar. Cozinha aqui, mas antes de tudo, gente, eu já quero ir direto para o ponto mais top desse imóvel. Que é esse janelão maravilhoso aqui. Olha só, gente, que lindo. Esse cartão postal na sua sala. Olha que sensacional, uma mesa aqui para o café. Imagina tomar café aqui, gente. De manhã, você senta aqui, sentado aqui na mesa. Você senta aqui e com o tempo o sol nasceu. O sol nasce exatamente aqui, meus caros. O sol vai nascer e vai fazer toda a volta aqui. Agora é em torno de 4 horas da tarde. Sol maravilhoso. E detalhe, o vídeo começou ontem à tarde, para você ver o clima maravilhoso que estava ontem. E está terminando aqui na cobertura com esse dia de sol. E está previsto para daqui mais algumas horas o tempo fechar e se tornar aquele clima que só tem na Serra Gaúcha. Aquele clima europeu maravilhoso. Então, visto uma das partes mais lindas desse imóvel, eu quero te apresentar ele. Aqui então, sala de estar, uma mesa aqui para um café, nada da manhã, alguma coisa assim. Sala de estar, duas poltronas, lareira, espaço para televisor, nicho. Aqui atrás de mim tem um móvel maravilhoso que divide os ambientes. Eu quero te mostrar. Olha só que legal aqui, gente. Aqui, estava conversando com o meu colega em colocar um aquário gigantão aqui de fora a fora. Dos dois lados, quem olha aqui vai se apaixonar. Inclusive, aqui na Serra não tem muito. Se você precisar, nós temos aqui amigos conhecidos nossos que vão fornecer um aquário, tanto marinho quanto de água doce, para você deixar o seu imóvel de alto padrão mais lindo ainda. Então, aqui é a parte da sala de estar. Olha que janelão, hein? As aberturas são PVC, aqui em cima é vidro também, tá? Foi fechado aqui com cortinas. Que imóvel mais lindo, que imóvel sensacional. Que vista sensacional. E aqui não tem nada de proteção, né? Olha só, então você pode, inclusive, acessar aqui. Olha só. Inclusive, pegar o violão, sentar aqui, ó. Ficar tocando uma serenata para todos os turistas que passam lá embaixo. Deixa eu te comentar algo, gente. Olha só. Ali, Catedral de Pedra. Na frente, Rua Coberta. À direita aqui, a 100 metros, Rua Torta. Você está na melhor localização da Serra Gaúcha. A mais procurada. A mais desejada. A localização mais privilegiada, vamos dizer assim. Aqui na frente, é a loja famosa da Cria Amigos. Não sei se você conhece. Então, localização é demais aqui. Aqui a sala de jantar. Nós temos aqui uma mesa para oito lugares. Olha que linda também. Muito espaçosa. Só da tarde, batendo aqui. Maravilhoso. Que energia esse apartamento aqui. E por falar que energia, ele está com excelente preço. Um preço que você não encontra nenhum outro imóvel aqui na Avenida Borges de Medeiros, meu cara. Preço muito mais que especial. Vai ter um link que vai te levar. Vai aparecer um QR Code. Vai ter o link aqui embaixo. Ou um link à direita em cima. Vai te levar para o nosso site. Lá você vai ter todas as informações desse imóvel magnífico. O apartamento conta, né? A cobertura conta também com sistema de som. Tá, gente? Ambiente. Só aqui tem cinco caixas de som. Só nessa parte aqui. Conta com sistema de câmeras também. Olha que legal. Foi feito um ripado aqui para esconder a escada. Fazer um cantinho diferente. Então, aqui a entrada do imóvel. Lembrando, quatro suítes. Dois boxes. 264 metros privativos. Na Avenida Borges de Medeiros. Avenida principal de Gramado. Aqui, vamos acessar agora a parte da cozinha, gente. Olha só. Aqui, então, tem... Esse aqui, acho que é um quartzo. Bastante... Eu não vou abrir aqui os armários. Tem bastante espaço aqui. O micro está aqui. Refrigerador aqui. Fogão. A parte da pia. Torneira, mano comando. Churrasqueira. Isso aqui não pode faltar no Rio Grande, né, gente? Churrasqueira. Inclusive, quando você vier comprar seu imóvel, o churrasco é por conta do corretor, tá, gente? Churrasco é por nossa conta. Pode ficar tranquilo. Área de serviço. Já com o junker instalado. Máquina de lavar. Pia, armários e banheiro de serviço também. Vai virar um cortinho de jogar. Jogar tudo que você não usa aqui, né? Então, a gente tem esse espaço aqui. Maravilhoso. Eu quero te mostrar. O imóvel, ele é duplex. Então, ele tem dois andares. Não tem problema. Tem suíte do vovô aqui. Se vovô precisar, tem elevador. Tem uma suíte master lá em cima. De uns 80 metros quadrados. Que você vai se apaixonar. Mas, antes de nós subir lá, deixa eu te mostrar essa parte aqui também, que é incrível desse imóvel. Aqui a gente acessa o banheiro social. Banheiro das visitas. O lavabo, vamos dizer assim. Aqui, a minha direita. A primeira suíte. E essa suíte aqui tem uma sacada incrível para a avenida principal. Eu vou te mostrar aqui o banheiro dela, gente. Tudo prontinho. Box já de vidro prontinho. Chuveiro a gás instalado. Olha o tamanho desse dormitório aqui. Olha o tamanho desse quarto. Cabeceira MDF. Temos LED. Eu não achei o botãozinho. Apertei por tudo aí. Mas, está em algum lugar aqui. Guarda-roupa, duas portas. Espelhado. Maravilhoso. Abertura PVC. Deixa eu te contar uma coisa aqui que talvez você não viu. As aberturas são maiores que o normal. Ela tem 2 metros e 30. Normalmente, uma abertura dessa é no máximo 2 metros. Então, ela é bem grande. Então, isso agrega valor no imóvel. Custa mais caro. E ninguém te fala isso. É coisa que está por dentro do imóvel que você não consegue ver. Aqui, um acesso maravilhoso. Dá para botar outra cama de casal. Se você tiver interesse e quiser. Esses radiadores. Isso aqui são radiadores, tá gente? Que transmite calor para dentro do apartamento em dias frios. Toda abertura tem tela anti-mosquito. Essa aqui está um pouquinho danificada. Mas, isso não é nada que a gente não possa estar arrumando aí para você. Aqui, a gente acessa um terraço, uma sacada maravilhosa. Ali é a entrada da Avenida Borges. Foi ali que eu comecei o vídeo ontem. Só para você ter uma ideia. Comecei de tardezinha para te mostrar o clima maravilhoso que tem a Serra Gaúcha. De manhã, sol maravilhoso. Aquele friozinho de manhã cedo. Meio dia já começa a esquentar. Você tira o casaco. Coloca uma camiseta. E à noite, você coloca de novo o casaco. Então, você tem praticamente quase todas as estações no mesmo dia. Isso é o clima da Serra Gaúcha. Isso é o clima do Rio Grande do Sul. Aqui, a Avenida Borges Medeiros. Lá, gente, está a Rua Coberta. Rua Coberta aqui. Festival de Cinema na frente. Palácio do Cinema na frente. À direita aqui. Bem depois daquela curvinha ali. Mais uns 50 metros depois da curva. Rua Torta. A rua mais fotografada do mundo. E olha, gente, que visão que você tem aqui, hein? Sensacional. E essa é apenas a primeira suíte. Não é a suíte mais top. Não é a máster que eu quero te mostrar. E agora, vamos acessar a segunda suíte que nós temos aqui. Olha só. Aqui, uma suíte também de casal. Essa aqui já tem uma cabeceira estofada. Nós vamos tocar nessa cabeceira. Vamos ver que som que ela faz. Cabeceira estofada de couro. Couro branco. Aqui, os detalhes de laca. MDF, LED, luminárias. Também tem a janela de frente para a Avenida Boys. Guarda-roupa, quatro portas. Aqui, a parte do banheiro. Eu vou te mostrar a vista da janela aqui. Só um pouquinho. Dá uma olhada nesse banheiro aqui. E agora sim. Olha só. Vamos lá. Eu abri aqui para você. Olha que vista que você tem aqui. Você está na cobertura, amigo. Você que sonhou em morar na serra e um dia está por cima na vida. Você está na serra e ninguém mais acima de você. Você no último andar. Vem cá comigo que eu vou te mostrar agora a parte de cima desse imóvel. Só essa parte aqui eu já estou apaixonado por ela. Eu já moraria aqui sem problema nenhum. Agora, quero te mostrar a parte de cima dessa cobertura duplex maravilhosa aqui. Mas parando de novo, gente. Vem cá. Vamos de novo. Vamos dar uma explorada aqui. Vamos de novo te mostrar esse quadro que você tem na sua sala. Olha que lindo isso, gente. Imagina o sol nascendo no final de tarde. Aquele céu laranja, vermelho e amarelo que tem aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que é o pôr do sol na sua cidade. Mas aqui o pôr do sol nós temos várias cores em dias maravilhosos. Então, vem comigo. Nós vamos agora subir para o próximo nível. Lembrando, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E chame agora aqui, tá, gente? Para você vir buscar a chave da sua cobertura aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Vou fazer uma pergunta para você e me responde com toda sinceridade, amor e carinho. Você já sonhou em morar em Gramado? Já se perguntou um dia que tal a gente mudar de vida? Perguntou para o seu esposo ou para a sua esposa? E talvez você ache que morar em Gramado é impossível. Talvez você ache que morar em Gramado, pelo valor, não teria como. Eu vou te dizer que tem como. Eu vou te dizer que até corretor de imóvel ia morar aqui. Estou morando aqui em Gramado. Está sensacional a gente morar aqui. E eu quero te convidar. Nós temos imóveis de vários valores. Casa com mil e poucos metros de terreno por quatrocentos e poucos mil. Olha só. Então tem condição de você vir morar aqui. E agora eu quero te perguntar. Já te passou pela sua cabeça de morar em Gramado? Se sim, comenta aqui e fala para mim nos comentários qual o valor de imóvel que você procuraria para morar em Gramado. Se é casa, se é apartamento. Passa para mim certinho aqui. Talvez a gente pode estar sendo a ponte para o seu sonho. Estão passando o bombeiro aqui. Só para confirmar. Olha só. O tamanho desse espaço que a gente tem aqui. Só para você ter uma ideia. Aqui é a parte social da cobertura. A parte social desse imóvel maravilhoso. Então aqui é uma segunda sala. Uma sala de estar. Para fazer uma sala de cinema. Linda, né gente? Aqui à minha esquerda. Nós estamos na porta da terceira suíte. Aqui a gente tem duas camas solteiro. Duas camas solteiro. Toda ela aqui em cima com o pé direito alto. Olha que linda. E detalhe, tá? Todas as peças tem uma clara boia. Que é luz natural. E essa aqui tem uma abertura voltada para o leste. Se você tem uma ideia. Olha o telhado do prédio. É lá embaixo. Então você tem bastante ventilação e iluminação aqui. Aqui é o banheiro dessa suíte. Com o calefator ali. A parte sanitária e a parte do box também. Com uma clara boia e chuveiro a gás. Agora sim, tá pronto para conhecer a suíte principal. Então vem comigo e olha o tamanho dessa suíte. Lá na frente, no espelho, você já tá me vendo. Olha só que grande essa suíte aqui. Aqui o banheiro. Então, da suíte número 4. Como aqui é o telhado. Então, a suíte aqui tem esses detalhes assim, gente. Que faz parte do layout do telhado, da fachada, da arquitetura do edifício. E aqui nós acessamos esse incrível dormitório. Olha o tamanho. Uma cama casal, cabeceira. A gente tem aqui alguns móveis. Deixa eu te mostrar. E daria para transformar num close aqui. Maravilhoso aqui. O banheiro tá lá. Faz um close aqui. Essa cama vem mais pra cá. Acessa o close e vai diretamente ao banheiro. Ou dá para transformar praticamente todo esse andar numa mega suíte sua. Já pensou? 264 metros de apartamento privativo. Clarabóia ali nesse lado. Clarabóia desse lado aqui também. Eu acabei não abrindo só as cortinas. Mas se abrir, não precisa nem ligar a luz aqui. É muito iluminado aqui. Muito bem ventilado. E esse é o imóvel maravilhoso dos sonhos que eu quero passar para você. Ele está num excelente preço. Magnífico preço. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham dificuldade em me entender de às vezes não colocar o preço nos imóveis. Existem várias razões. Deixa eu explicar. E uma delas, a principal, é que esse imóvel não vai ficar sempre o mesmo preço. Ele vai mudar. E quando o imóvel muda de preço, eu não preciso vir aqui fazer outro vídeo. O imóvel não muda. Quem muda é o preço. Então, eu só atualizo o link que leva para o nosso site. Lá vai ter o preço atual. E esse imóvel está com excelente preço. Está abaixo do custo de mercado. E se você entrar em contato, eu vou te explicar o porquê disso. É uma oportunidade única para você, exclusivamente do canal. E não vai durar por muito tempo. Se eu fosse você, clicava no link. Está aqui na descrição, aqui embaixo. Vá ao nosso site. Clique lá. Você vai falar com os nossos corretores. Vai falar diretamente comigo, como você desejar. E eu vou te explicar detalhe por detalhe. Você pode até estar comprando isso aqui como investidor. Esse imóvel, essa cobertura aqui, ela vai te render para você mais de R$ 2.000,00 por dia em locação de temporada, na alta temporada. E ela vai te render por ano, por ano, mais de R$ 200.000,00 tranquilo. Estou falando aqui num valor muito baixo. Ela pode te gerar quase perto de R$ 500,00. Mas não vou garantir isso. Eu vou te dizer o que você vai ter com certeza. Sendo bem pessimista, vamos dizer assim. Então tá, meus queridos. Esse é um imóvel magnífico que eu queria mostrar para você. Muito obrigado. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Nós estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Deixe seu like. Comente aqui se você já sonhou em morar em Gramado. Independente do valor do imóvel. Comenta aqui, quem sabe eu posso te ajudar. E mais uma coisa, gente. Siga lá no Instagram. Lá tem conteúdos exclusivos. Lá eu consigo estar mais próximo de vocês. Respondo todo mundo. Tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te prospete. Deixe saúde e paz. Tchau, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.